Onde você não vai? Sucesso dela estourar A divisão fala de uma versão melhorar O povo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro Mais mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Quem sabe aí, quem sabe aí Ninguém vai sofrer só vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Meu parceiro Gustavo da Rojão Belo Tomós Lucas do Alumínio estourado Galã de Ribeirópolis Igual preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vou trazer a canção que foi sucesso Em 2014 E o que é sucesso A gente nunca esquece Viu Aí ele Eu quero que vocês cantem com a gente Alô, Baldinho Só não me lembro de ainda É mesmo um ano Mas me lembro bem Como aconteceu Eu frequentava a sua casa Andava com os seus irmãos Em uma tarde tão bonita Uma tarde de verão Eu fui passando em frente A porta do seu quarto Meu bem, eu te juro Eu não queria olhar Mas você era tão linda Eu não pude evitar Como uma flecha ou raio Uma luz no escuro Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu fiquei apaixonado Apaixonado pra valer Só não tive coragem De contar pra você Depois de algum tempo Você foi embora E eu fiquei pensando Onde ia voltar Eu sofri com sua ausência Mas tentei me conformar Passaram-se alguns anos E eu nem sonhava Encontrar de novo Me é te dançar Em outra tarde de verão Meu Deus, eu nem ia crer Fiquei paralisado O trem me abatia tão forte O meu coração Não era uma viragem Era a minha Eu comecei a puxar a conversa Toda atrapalhada Sem saber direito O que eu fui falar Perguntei, veio a passeio Respondei, eu vim pra ficar Quase que eu chorava Naquele momento De alegria, mas de desilusão Eu já tinha prometido A outra da meu coração Depois de alguns dias Me casei com o outro E não demorou muito Meu presente de casamento Em sua festa Eu fui Cada canção que eu cantava Me partiu o coração Eu sabia que perdia Que fez minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar Alguém como eu sempre quis Fiquei paralisado Meu corpo tremia Eu batia tão forte O meu coração Não era uma viragem Era a minha Eu comecei a puxar a conversa Toda atrapalhada Sem saber direito O que eu fui falar Perguntei, veio a passeio Respondei, veio pra ficar Quase que eu chorava Naquele momento De alegria, mas de desilusão Eu já tinha prometido A outra da meu coração Depois de alguns dias Me casei com o outro E não demorou muito Pra ela se casar Meu presente de casamento Em sua festa Eu fui Cada canção que eu cantava Me partiu o coração Eu sabia que perdia E fez minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar Alguém como eu sempre quis Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Almas gêmeas Alguém vir aqui, cê tem aí amor Tamar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é Alô, rapinho! Ela toma cachaça comigo Não reclama das roupas no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber se casa é Nutella, que bloqueio e parar de seguir Aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber se casa é Nutella, que bloqueio e parar de seguir Aqui não É desligado, a nossa produção hoje só vem pra dançar com a galera Jesus, Marconi e muito mais, mix também Ela toma cachaça comigo Não reclama das roupas no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo E Jesus acha bonito, olha ele Né, Jesus? Rocha, Jesus, vai! A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber se casa é Nutella, que bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui não Aqui é casa a raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Saber se casa é Nutella, que bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casa a raiz Aqui não Aqui é casa a raiz Quem sabe canta assim hoje Porque a gente tá Essa música fez parte do nosso primeiro DVD Todo mundo reconhece aí, todo mundo conhece Vai cantar junto com a gente Quanto sinto em dizer que Que me pode desprezar Logo, logo, sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar O parceiro quer te chupa um abraço, meu irmão Você fica tão calada E se sente Pra minha culpa Desprezada Sei que não terei Perdão Você deve compreender-me É o que liga Se eu fiz sonhar Foi você que teve a ideia de querer me Isso eu quero esquecer Para que ter de carinho Meu parceiro Alisson Se não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado Na minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Essa noite Voltarei Para quem amou Chora, Cidinha Sei também Que não é hora e não é fácil Mas perdão Te pedirei J.T.C. Contabilidade Você deve compreender-me J.T.C. Contabilidade Se eu fiz sonhar J.T.C. Contabilidade Foi você que teve a ideia de querer me Mas isso eu quero esquecer Para que ter de carinho Se não vale mais Meu parceiro Rafael Porque o meu destino está tão marcado Na minha vida, outra vida Um amor de verdade Nós sabemos O nosso amor se acabou Compreendas que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu fiz sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me E sou eu, meu parceiro Juan Um abraço Alô, bicho, chefia Para que ver de carinho Alugá-lo Se não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado Na minha vida Outra vida Com amor de verdade Quanto sinto Em dizer-te Tá mandando esse olhinho Porque Sabe que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela soma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela soma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro e risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma, igual eu trair meu bem? Cê quer ver eu trair meu bem? Não vem, igual ela só uma, igual ela só uma, igual eu traira meu bem? Cê quer ver meu bem cem Só vou pedir desculpas O nosso parceiro é cabundo Vamos ver e o contudo Meu irmão, sou da balança Vamos mais ficar junto Porque eslaguei tudo Vou ter que superar Sua sorte com ela viajando As amigas comentando Alô, bichar, você é do boteco Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Segura mais um aí, meu velho! E seu coração de pedra Virar de algodão E o seu orgulho Te jogar no chão No momento em que você me disse Vai embora, torcedor! Ilumina a luz, Zilete! Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vê que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Conta aí! Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olhando aí Olhando perguntou se ainda nós Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e clorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantaseas Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, meu que não era eu Olha o que deu Só falando de aboé de sul, é de torcedor Canta aí, vamos lá Olha ela aí Deu vontade do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando perguntou se ainda nós Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e clorando o meu amor de volta Olha ela aí E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olhando aí Olhando perguntou se ainda nós Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e clorando o meu amor de volta Meu amor de volta Quando faz amor Olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Fala Gustavo Vai me dizer Era pra sempre Mas isso é amor Uma doce mentira O baby Mas o amistazão Se morde de amor Rolando na cama Chamando o meu nome E aí barata, meu parceiro Eu não quero tocar em você Oh baby Alô Zé Carlos, meu parceiro E fazer seu jogo Vai me deixar louco Vai pra você, Tamara Vamos Beatriz Eu sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Alô Ginaldo Já vai dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver Assim Pra se morrer de amor Meu parceiro Melon Alô Bacana Siga o Malamá Max do iPhone Faz assim, faz assim, olha Vereador Cabeça de Porco Pega ela, pega ela Aperta, aperta e arrota Alô Beatriz Meu amor Me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteiras Com ela Eu vacilei Até todos meus contadinhos Apaguei Mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby, não vá Tome a senha do meu celular Coisa linda Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Sexta edição Do Arraial do Morano O Lucha Reginal O amor Me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteiras Com ela Eu vacilei Até todos meus contadinhos Apaguei Mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado E cantando só isso Baby, não vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Hoje de manhã Vai, vai Baby, não vá Não se vá, baby não vá Tome a senha do meu celular Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei de mim que eu amava pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, saudade de viola Duas esporas, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, saudade de viola Duas esporas, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Sexta-feira, história É isso? É sexta-feira, história? É pancada, viu? Segura, menino! André, história! Os dias morto, peça! Um abraço especial pra meu parceiro Vitinho Portes Tique vai a marca do Carvalinho Você encontra aqui na Novana Meu parceiro Marlos Essa é a marca que me veste Tique vai, tique vai! Arraia do morango Segura! Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua For algum lugar nessa cidade Fique sabendo que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou só amizade Sem muita intimidade Que galera é essa? É só o ideal Sem abraço e nem beijo E seu comportamento de um ex-casal É só o ideal Sem abraço e nem beijo E seu comportamento de um ex-casal E seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Calma gêmea Calma gêmea Calma gêmea Calma gêmea Calma gêmea E seu amor Calma gêmea Calma gêmea Calma gêmea Calma gêmea É só o ideal Sem abraço e nem beijo Esse é o calocidinho, um beijo pra você, viu É só o tchau, é só o tchau Sem amorzinho e beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem, meu parceiro, Vinícius Galera do queijo lá Nossa, é da glória, essa jipe Amor, Michel, galera de Ribeiro